Fala músico, tudo beleza? Olha só, se você produz, arranja ou grava, a melhor sacada pra você otimizar o seu tempo de trabalho é aprender a tocar piano popular. Comprou aí uma interface e começou a se gravar, muito logo vai pintar a necessidade de você usar um teclado, um controlador, seja pra fazer um beat, fazer uma base pra você estudar ou mesmo se você começou a trabalhar profissionalmente e aí você quer mandar a partitura de um arranjo pra alguém com um software de gravação como aquele ali atrás de mim, você pode simplesmente tocar e ele já produz a partitura pra você sem você precisar ir lá escrever no mouse. Isso fora a visualização que o piano oferece, da harmonia musical, da distribuição das vozes, da condução, de vozes, do arranjo como um todo. Eu montei um curso de piano popular focado em músicos que já tocam outros instrumentos, produtores, beatmakers, etc. Porque aí o negócio é papo reto. Desde a primeira aula o foco é total no instrumento musical. Garanto pra vocês que não tem esses assuntos típicos de iniciação musical. O que é o som? O que é o ritmo? O dó é representado pela letra C, o ré pela letra D, o mi pela... Aqui é papo reto, de músico pra músico, sem enrolação ou direto ao ponto. As matrículas pro curso vão estar disponíveis de 14 a 19 de março. Se você tá afim de saber mais sobre o piano popular para músicos, nesse vídeo eu vou dar alguns detalhes sobre ele. Primeiro, esse será o primeiro volume desse conteúdo. Ou seja, o curso terá continuação. Nesse primeiro volume eu vou estar disponibilizando 10 aulas que não são aulinhas curtas, tá? E é focado em piano de acompanhamento, né? Então a gente vai pegar montagem de acordes, levadas, voicings, ritmos, etc. Segundo, a grande diferença do piano popular para músicos e um curso de piano popular, entre aspas, normal, é que aqui a conversa é de músico pra músico mesmo. Eu já ouvi alguns relatos, né, de colegas violonistas, guitarristas, saxofonistas, etc. Que em algum momento da vida quiseram aprender piano, foram lá, se inscreveram num curso de piano, naturalmente. Chegando lá, eles se depararam com todo um arcabouço teórico e prático direcionado para alunos completamente iniciantes. Para um aluno iniciante que nunca tocou nenhum instrumento, o professor vai explicar o que é ritmo, quais as propriedades do som, vai apresentar as notinhas musicais, o dó, ré, mi, já ouviu falar. E esses cursos não estão errados, não. Para um aluno que nunca estudou nenhum instrumento musical, a iniciação é assim mesmo. Só que para um músico, véio de guerra, ter que escutar que o C é o dó, o D é o ré, o é o mi, poxa, haja paciência, né? Então, no piano popular para músicos, eu pressuponho que o aluno já superou o período da iniciação musical pra gente fazer uma iniciação ao piano de um jeito sucinto, focado no instrumento e bem papo reto mesmo. Terceiro, nesse primeiro volume do piano popular para músicos, eu trago um conteúdo bastante conciso, que vai desde a distribuição das notas musicais nas teclas do piano, a coisa da contagem de tons e semitons através das teclas, até a montagem de acordes mais complexos, né? Em vozes interessantes, cheios de tensões invertidos, até acordes alterados também. Então, se tratando de um piano de acompanhamento, nas 10 aulas do curso, eu posso te dizer que você consegue sair do zero absoluto até um piano intermediário. Quatro, o curso foi filmado com duas câmeras, essa frontal, que está me filmando agora, e uma outra de cima para baixo, como deve estar aparecendo aí na tela, filmando as teclas de um dos teclados. Quando o uso do pedal de sustain é relevante para o conteúdo da aula, ele também aparece em vídeo. Além disso, as minhas aulas têm muitos gráficos na tela, né? Para ajudar na compreensão. Eu trabalho com aulas e cursos online desde 2016, e esse é o padrão das minhas produções. Quinto ponto, as aulas propõem vários exercícios, tá? Algumas com sugestão de tempo para você treinar, sei lá, 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Claro que isso vai depender de estudante para estudante. Algumas aulas contam com backing tracks produzidas por mim, especialmente para esse material. Eles servem para você tocar junto, né? Para você colocar em prática, tanto o conteúdo, quanto os exercícios propostos em aula. E seis, todas as aulas contam com material de apoio em PDF, feito com muito carinho, com muita qualidade, muito capricho. Bom, lembra de deixar o seu WhatsApp ou o seu e-mail para eu te enviar um lembrete, para não ter perigo de você se esquecer e perder essa oportunidade. Sobre preços e formas de pagamento. Essa primeira turma do Piano Popular para Músicos vai ter um valor promocional. Apenas R$197,00 e você pode dividir esse valor em até 12 vezes no cartão. Dá menos de R$20,00 por mês. O acesso tem duração de um ano e ele não se renova automaticamente. Quando encerrar esse período, você pode comprar novamente se você quiser. Naturalmente, os próximos lançamentos serão com um valor mais elevado. Porém, eu vou disponibilizar um link só para os alunos dessa primeira turma, para que eles possam comprar novamente com desconto. Volto a sugerir que você deixe aqui embaixo, ou o seu WhatsApp, ou o seu e-mail, porque aí eu te mando um alô já com o link para você comprar. E você pode ficar tranquilo que eu não mando spam para ninguém, não. Então é isso daí. Um forte abraço e bora estudar Piano Popular. Um forte abraço e bora estudar Piano Popular. E aí Obrigado.